A popularidade de Lula está despencando na cidade de São Paulo, na capital, que é justamente uma das cidades mais à esquerda do estado de São Paulo e uma das cidades que ajudaram a eleger Lula presidente da República e também uma das poucas cidades do estado de São Paulo em que o Haddad venceu do Tarcísio nas eleições para o governo do estado. Só que agora a popularidade do Lula despencou e mais do que isso, a popularidade do governador Tarcísio de Freitas está em ascensão e superou pela primeira vez, no Datafolha, a popularidade do Lula. Vamos lembrar que nas eleições de 2022, há não muito tempo, Tarcísio teve menos votos do que Fernando Haddad na cidade de São Paulo, o que também, abrindo aqui um travessão para vocês, mostra que mesmo sendo o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, mesmo depois perdendo todas as eleições que disputou depois de ter exercido pela primeira vez um cargo no Executivo, ainda assim tem votos e tem a força da máquina do PT e da indicação por parte do Lula, a benção do Lula ainda lhe garantiu uma candidatura que apesar de jamais ter chances no estado de São Paulo, o PT jamais governou e jamais vai governar o estado de São Paulo, ainda assim uma candidatura bem votada, principalmente na cidade de São Paulo, que é uma cidade que apesar de ser uma das cidades mais à esquerda do estado, não é uma cidade de esquerda, é uma cidade que oscila. Fica aí, eu diria que se a gente for fazer uma média, é uma cidade de centro que ora pende para a direita, ora pende para a esquerda. Já elegeu ali pessoas petistas, antipetistas ali de ambos os espectros, mas é uma excelente notícia sabermos que agora, passado pouco mais de um ano das eleições, tamanho é o desastre do governo federal, tamanho é o desastre do governo Lula, e a gente só tem notícia de quê? De piora na segurança pública, de fuga de presídio, de escândalo, de aumento de imposto, de corte em áreas essenciais. Essas são as notícias que a gente escuta sobre o governo Lula, porque é só isso que o governo tem a oferecer, apesar de ter a Rede Globo como a sua assessoria de imprensa, apesar de toda a sua máquina de propaganda, o trabalho que nós fazemos em rede social é fundamental, e às vezes as pessoas não entendem, porque para além de todos os projetos que nós barramos na Câmara dos Deputados, dos projetos que nós aprovamos, 70 relatórios que eu relatei e aprovei de projetos de lei na Câmara dos Deputados, mais de 30 emendas acatadas, modificações que eu fiz em projetos de outros parlamentares, para além de todo esse trabalho na Câmara e no Congresso Nacional, o trabalho em rede social também é importante, tão importante quanto a comunicação também é fundamental. Você desgastar, o parte do papel da oposição é desgastar a imagem do governo expondo aquilo que o governo esconde, expondo aquilo que sempre tem passação de pano por parte da grande imprensa. Isso faz popularidade do governo cair, isso faz o governo perder a eleição. Então, nós vamos falar sobre esse novo cenário na cidade de São Paulo, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e eu também devo te lembrar, que para a gente consolidar essa derrota da esquerda na cidade de São Paulo, eu preciso do seu apoio. A minha pré-candidatura à prefeitura falta pouco mais de um mês para terminar a pré-campanha, eu estou num embate, numa disputa interna do meu partido, parte do partido quer me apoiar, quer lançar o meu nome, para que a gente tenha uma candidatura própria, para que o partido tenha mais força, para que o partido tenha um posicionamento nacional, para que a gente consiga eleger mais pessoas, mais vereadores. Aliás, tem dois pré-candidatos do MBL, Amanda Vitorazio e Renato Batista, que não tenho a menor dúvida de que vão ser bem-sucedidos, estão extremamente qualificados para exercer o cargo, e a gente tem uma candidatura majoritária, ajuda nisso. E a outra parte do partido, que está preocupada em fazer aliança com o prefeito, para ter cargos na prefeitura. E justamente para derrotar essa ala do partido, que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês espalhem o meu nome, as minhas entrevistas, as minhas propostas para a cidade, a minha atuação no Congresso Nacional, principalmente para as pessoas que ainda não me conhecem. Então, se você, para além de compartilhamento de todo o conteúdo, quiser também fazer parte dos nossos grupos, se inscreva aí no Muda São Paulo, o link vai estar aí abaixo na descrição. Para além disso, também devo lembrar que as inscrições, as matrículas para a Academia Valete estão abertas para você que quer ter a melhor, mais completa escola de formação política do país. Aulas de história, filosofia, política, economia, tudo que é necessário para você travar um bom debate político aqui hoje em dia no Brasil, você encontra lá na Academia Valete, além de, claro, do seu teste de perfil, para saber qual que é a sua personalidade política, qual que é dentro da política, qual que é a atuação que faz mais sentido, a grade curricular, os conteúdos que você precisa ter acesso para desenvolver as áreas que você mais tem aptidão dentro do seu perfil de atuação política. Bom, vamos lá, Lula começou na cidade de São Paulo, com 2023, o Lula tinha na cidade de São Paulo uma aprovação de 45%. De 2023 para cá, 2024, essa popularidade caiu 10 pontos percentuais. Isso é gigantesco, principalmente para alguém que está no começo de mandato. No começo do mandato, você tem menos desgaste, você acabou de sair fortalecido pela urna, o Congresso está mais desorganizado, é mais fácil de você aprovar suas medidas, é mais fácil de você manter os seus vetos, é um momento de bonança, né? O primeiro ano de mandato para um presidente da República. Agora está sendo justamente o contrário para o Lula. O governo está sendo um tamanho desastre que nem no primeiro ano ele consegue sustentar a sua popularidade, né? Cair 10% na maior cidade do país é um negócio, e na cidade ainda, que lhe garantiu a maior parte dos votos em relação ao seu concorrente e mais, que garantiu a maior parte dos votos também para o governo do Estado, a maior parte dos paulistanos votaram no Haddad, não votaram no Tarcísio, né? E você ter essa queda de 10% é um negócio brutal, é uma coisa, assim, muito preocupante que acende o alerta vermelho para o PT, e que eu não tenho a menor dúvida de que isso vai se concretizar em derrota, né? Nessas eleições de 2024, não só para o PT, mas para o PSOL, e não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Para além disso, no sentido contrário, né? Nós temos Tarcísio, que ultrapassou enquanto o Lula caiu, né? De 45% de aprovação para 35% de aprovação, né? Tarcísio, né? Que começou com uma aprovação de 30% na cidade de São Paulo, saltou para 36%, ultrapassando o Lula, né? Então, tudo isso é uma demonstração de que tudo se desenha nessas eleições de 2024 para uma grande derrota do PT. Em 2026, pior ainda, porque se a gente ainda tinha algum fôlego na economia, puxado no ano passado pela retomada, né, do setor de serviços, pós-pandemia, de turismo, hotelaria, e também pelo agronegócio, que teve um desempenho excepcional para além do normal, para além do excelente desempenho que o agronegócio já tem no ano passado, foi ainda melhor, esse cenário não vai se repetir, né? Nos próximos anos, Lula não terá o mesmo cenário favorável internamente, e muito menos externamente, em que o mundo, né, está com tensões cada vez maiores, e que qualquer suspiro suspiro no Federal Reserve, no Banco Central americano, é estouro de dólar aqui no Brasil, e muito daquilo que a gente consome depende do dólar, e isso significa inflação disparando também, e a popularidade do governo indo ainda mais para o buraco. Por isso, que eu sempre lembro a vocês, né, a política, ela não é, né, uma corrida de 100 metros, a política é maratona, é longo prazo, o país não fecha igual empresa, não é o CNPJ, quebrou, acabou, vai entrar em recuperação judicial, não, o país quebra, 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 quebra e continua existindo, e as eleições continuam existindo, e o poder continua circulando, então, às vezes as pessoas pedem o desespero, acabou, agora o PT venceu, não, meus amigos, tem eleições, né, esse ano, tem eleições daqui a dois anos, depois vai ter daqui a quatro, a seis, a oito, a dez, a doze, quatorze, dezesseis, vinte anos para frente, a gente vai continuar tendo eleição, e no meio do caminho, a gente pode perder, e vai perder, e é inevitável que a gente perca eleições, né, para a esquerda, em determinados momentos, isso não significa, que acabou o país, que a gente vai desistir, e que a gente perdeu a guerra, significa que nós perdemos uma batalha, é uma batalha em que a gente sofre muito, que a gente precisa aguentar anos de governos desastrosos para o nosso país, e que depois a gente precisa retomar todo o prejuízo nos governos de direita, sim, meu amigo, é da vida, a vida não é fácil, a vida não é simples, a nossa política reflete, né, dificuldades que nós temos no dia a dia do cotidiano, a gente não sai ganhando todas as vezes, a gente não anda só para frente, a gente tem retrocessos, nós precisamos combater ao máximo, precisamos trabalhar para impedir, precisamos fazer de tudo, para avançar o máximo, quando a gente está no poder, e para evitar o máximo de retrocessos, quando nós estamos na oposição, sim, isso significa que não vai haver momentos que nós estamos na oposição, isso significa que a gente vai sempre vai vencer, e sempre vai ser governo, não, então, essa perspectiva de futuro que nós temos de derrotar o PT, que assim, eu escuto muito pessimismo, desde sempre, principalmente após a vitória do Lula, anulações da Lava Jato e por aí vai, mas eu lembro a vocês, é uma maratona, nós podemos estar perdendo agora, podemos estar na oposição agora, mas no futuro, o próximo, não estou falando de longuíssimo prazo, o futuro próximo, tudo se desenha para a gente voltar a derrotar o PT. e aí, e aí, e aí, Obrigado.